Tói, não diz um babalho não Como um gato não, filho, você tem mais um instante Passeou o carro, acho que 200 Aqui só, acho que isso vira um século Segura, Zé Carlos Valeu, pai Segura, segura, segura Segura, segura e E A A A A A A A A oi tem velho aqui danado, pra acreditar que eu vou ter agora, foi para que eu roubei o pessoal oi partiu que foi o que a do Silêncio está parecendo, o que se apresenta a recepção do boi o Silêncio está parecendo a recepção do boi, o que se apresenta a recepção do boi oi cara falou com ele, oi você me respondeu com ele, isso vai precisar pois o banco ac釣ala cobrado para E aí É um tempo que tinha. Corrida é o que eu vejo aqui. Ó, vem, vc é o que eu vejo aqui. E aí, eu tô falando pra tu vai cair no rio, não. Não, eu tô rindo do rio. É, rapaz, vc já vai dar no direção para essa parede. É, cara, o que já apresentou a sua volta, o Pau Pelo Norval. E aí, se eu acreditava, tava na boca. É, eu tô vendo que é isso aqui, cara. É. Ruma, ruma, ruma. Vc partiu pra correr dentro do direção agora, já vai dar no dia. E aí, se eu acreditava, vc já tá no carro do morri. A sua volta, confere o nosso trabalho, perfeita, aí mesmo para quem é um presente do grupo, por aí para a parte, a prendida, trabalha a mão direita, leva, segura, mas Deus. É. Sou, sou, sou para derreter, sou, sou, sou para derreter, sou, sou, sou para derreter, sou, sou, sou ela possa beber, viu? Sou, 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 sou para derreter, sou, sou, sou para derreter, sou, sou para derreter, sou, sou, sou ela possa beber. vai, rapaz, que ela perdita essa mão na mão, pregosa, não segura, vai, meu Deus só me pra derreter, só, 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 só me pra derreter